Como é que é meus amigos aqui com vocês é Ruben Alves Boyca são todos muito bem-vindos a um novo episódio de Assassin's Creed 2. Desse lado espero que estejam tudo bem com vocês em casa, espero que estejam tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos já sabem como é que é rebentar com o like, subscrever o canal se vocês subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos vamos então dar início aqui a um novo episódio de Assassin's Creed 2. Venham ali meus amigos, let's go guys, vamos então rebentar com isto ao mais alto nível No episódio passado tivemos nada mais nada menos do que fomos até Florença, fomos em busca do tal Sevinarola ou Sebonarola ou como é que ele se chama estivemos a falar com um monge, ele diz que não vai ser assim tão fácil porque é tudo muito bem protegido Aliás o Rodrigo Borges tem enviado dezenas de soldados dele para Florença e ele envia os vivos e eles retornam os soldados mortos Andam a brincar aos envios completamente despedaçados né, uns enviam vivos e os outros enviam aos pecados E é assim, e então nós vamos ter que eliminar 9 tenentes para fazer com que tudo seja mais fácil E não seja carne de piscina para o nosso lado né, uma tentativa, uma missão suicida por assim dizer Por isso vamos ver o que é que será a passar, temos aqui umas missões Mas eu não sei se estas missões irão realmente ser a morte dos tenentes né, eu julgo que sim Porque aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exatamente E o que é que eu estou a pensar fazer, fazemos 4 ou 5 num episódio e o resto no outro Não é, é a única maneira Por isso vamos começar por estes aqui em baixo, ok meus amigos, vare lá, let's go guys, sigam E aí End of the road Oh Did you hurt yourself strong zone You think you're gonna stop him ragazzi Don't Just don't You think you're gonna stop him? Hurry, I'm losing him Don't you Put a fuck he's nd you He's there, I'm sorry He will put a fire Oh 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 O que é que você está fazendo? Estou fazendo isso aí! Estou vendo você antes de hoje? Não sei. Você tem que ter feito isso. Será que você está fazendo isso? Será que você está fazendo isso? O povo de Firenze, virem, se juntem! Escute bem para o que eu digo. O fim se aproxima. Mas é o momento de repensar! Para pedir-nos perdão! O juiz final limpeça o sermão corrupto do Pregador. O que é isso? O que é isso? Você acha que você pode escapar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? As−tas Joane ? Vete de merda! Do no Tendion. O que nós estamos ganhando? O que é que nós temos planos de fazer isso? Vete de merda! Não o tantoرت! O que eles são? Só promessa! Palhaços Vámonos! 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 Valtámos os dois, vinda merda Mas não há aqui nada onde um gajo possa esconder Juízo final Ah é é é é mesmo isto É mesmo isto é É mesmo isto, então vamos já fazer mais uma, bora siga Só que isto não é tão fácil quanto parece O verdadeiro problema está aí Ainda temos que andar atrás dos bacanes e não sei o que Depois ainda temos que fugir deles Oh pá, get down o que? Isto é merda que eu não entendo Mas porque é que eu não posso andar em cima do telhado Ah velho Vocês podem ou não? Realmente as leis nunca são para todos Oh olha para isto Cargala esta merda Cargala esta merda Natureza da morte Natureza da morte, assassino artista enganado O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eu fiz? O que eu fiz? As suas ações não foram as suas próprias. Mas elas foram. A minha própria confusão deixou ele me segurar como ele fez. Estou desculpado. Já foste até amanhã. E agora não corras não? Ana, corras! Caramba! Ele está saindo! Ecolon! Ele está lá! Ecolon! Ele está lá! Já fizemos duas e vamos fazer outra. Siga. Vamos ter que passar ali no medic primeiro. O medic fica a caminho. Ecolon! Aí é com caraças. Estou mais que as mães. Ecolon! É a noite para vocês me ouvirem. Uma grande merda. Opa! Não venha chatear a cabeça, velho! Não se passa! Você me ouve? Até que todos se submetem e se tornem ao profeta, Sabonarola, esta cegra vai ficar perto de você. Aqui o Nemesis. Elimine o Conde Tiero guardando a Ponte Vecchio. Eu ouço-te moando e reclamando. Você diz que você tem coisas para fazer. Places para ir. Obligações para se cumprir. E aí, homem! E aí, homem! Por que nos encontrar? Por que resistir? A cidade é o nosso. A sua preciosa medicina abandona-te. Ele não quer ir embora. Ele não quer ir embora. Sabonarola quer apenas o melhor para você. Uma cidade sem desculpas e desculpas. Não! Não, eu estava gigantesco e desculpa-se! Não, nunca! Não, nunca! E quando estou em seguida ao Centro! Entendi, estou indo! E voltando à cidade! Entendi, está no meu corpo! Não, não, eu vou-tendo o resto! Não, eu vou-tendo o seu sangue. Essa coisa! Quem tudo quer, tudo perde! Quem tudo quer? E aí está o que é? É isto de um momento para o outro passa de gráficos fatelas para uns gráficos do Caraças, não repararam agora a cena do horizonte, está louco? Bem temos três, falta nos dois ou um Se calhar vamos fazer dois, quinze minutos este episódio Não sei, vamos ver, vamos ver quanto tempo é que vai demorar agora neste Temos que ir aqui comprar coisas Vamos curar e gastar aqui dinheiro no... Vamos por aqui Pode ser Vamos por aqui, por aqui Ai ai burro Fogo Quer dizer, tinha acabado gastar dinheiro pá, fogo Eu acho que o tipo mesmo à toa Bora ver agora, o que é que vai sair daqui De extrema unção suba no duomo sem ser visto e retire o padre hipnotizado do seu pulpito E aí Ou isso em ser visto E aí 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 Vai ser bonito. Não sei! Gente Não podíamos Então está fixe Não sabia Vamos lá. Tchau, vamos na vez! O que é isso? 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 O que você conhece? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que isso? Ele é um bom homem e forte. O que é isso? E ele escolhe a nossa das nossas vidas e nos construir. Ele é um homem que não somos nós. Antes de Savonarola veio para nós, nós fomos mirem em sin, Gluttony, lust, pride, avarice. Deve eu continuar, nós nos cuidamos sobre... Você... 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 Entre esse mundo e o próximo... Parece que eu cresci... Intoxicado... E agora você cresce ainda. A tua morte não será inútil. Requece-te em paz. Como é que é que o que ele está a fazer, Eu não sei. Eu tenho que olhar, eu não sei. Vai para fora se você conhece algo sobre ele. Vá para fora, se você conhece algo sobre ele. Ele não vai escapar. E me morrer, que você está fazendo! Tome de aprender, maluco! Boa sorte, por favor, não! Diamond! Estou indo para a frente! A gente está okéééééé! Ataque cirúrgico Custou mas foi E agora faltam-nos apenas Faltam estes aqui Faltam estes aqui estes quatro Bem meus amigos espero que tenham gostado já sabem arrebentar com o like Subscrever o canal se não são subscritos Partilhar o canal com a vossa família amigos Vemos logo às 18h para um novo episódio de Far Cry 6 Ok meus amigos De aqui com vocês foi Ruben Alves Becker Muito obrigado a todos Até a próxima e fui Obrigado Obrigado